Fala pessoal, seguinte, fazer atualizações aqui do Zeta Chain, vamos fazer atualizações também da Scroll, tem muita gente pedindo, tem muito amigo ali no grupo pedindo, então vamos lá, mas antes galera, dá aquele like, compartilha, a galera tá comentando bem ali, tá gostando do trabalho, agradeço a todos os amigos e vamos pra frente pessoal, aqui a gente tem que somar, beleza? Não deixa de entrar lá no grupo do Telegram, que a galera tá entrando, o grupo tá ficando parrudo, o pessoal tá se ajudando lá, atualização, praticamente 24 horas por dia, então dá mole, entra no grupo do Telegram. Então vamos lá pessoal, é seguinte, tô aqui no site da Zeta Chain, pra quem não conhece, vou deixar aqui em cima no card, tá? Falo bastante desse Zeta Chain, resumindo, tá? Não vou entrar aqui na parte fundamental, explicar, etc, etc, mas vou fazer um pequeno resumo, o que que é essa blockchain da Zeta Chain? É uma rede, né? Que ela é baseada em EVM, então quer dizer que ela é compatível com os apps ali da Virtual Machine da Ethereum, então tudo que tem ali na Ethereum vai ter compatibilidade com essa rede da Zeta Chain. Então quando vocês verem, compatível com EVM, é porque é compatível com a rede da Ethereum e suporta todos os apps que tem lá dentro, então em resumo. E aí, né? O que ela fala aqui? É uma EVM compatível, LayOne, blockchain, né? Que é aquela blockchain primária que eu falo, que conecta tudo, né? Ele fala que conecta tudo, no interoperabilidade ali, nas DApps, né? Que são os aplicativos descentralizados, e aí, assim, ponto importante aqui, incluindo, ele fala assim, incluindo a rede do Bitcoin, que é um ponto bem interessante desse protocolo. E ele fala, outchance from one place, né? Todas as cadeias, né? Todas as redes num lugar só. Então em resumo, o que que é? A proposta é legal, tá? É bem legal, porque em vez de você fazer uma bridge, por exemplo, eu vou pegar e vou mandar, eu quero mandar, como eu sempre falo, eu quero mandar ali da rede da, eu quero mandar ali das IK5 que era, e aí eu quero mandar pra árbitro, a gente tem que fazer aquela bridge, né? Que é aquela ponte entre as redes. Aqui não, a proposta aqui é a seguinte, você já faz diretamente ali, entendeu? Não é uma bridge, ele não manda de uma ponta pra outra. Ele já faz a conversão direto ali, por exemplo, ah, eu quero trocar o SDT da rede Polygon pra rede, sei lá, da Ethereum. Eu não faço a bridge, entendeu? Eu não tenho que fazer uma bridge. Ele já troca ali diretamente o ativo. É assim, pra quem não conhece muito, é um pouco complicado, mas isso aqui é o seguinte, em resumo, é como isso aqui sanasse os problemas, por exemplo, que a gente tem nas bridges, né? Que os hackers adoram, é muito visado pelos hackers pra roubo, porque passa muito dinheiro, muito ativo, então eles exploram aquelas falhas ali pra tentar morder e roubar. Caso da multichain, pessoal. Multichain aí, quem não sabe, quem tava no ativo, descobriu uma porcariada lá na bridge, lá no protocolo, o negócio tá praticamente indo a zero. O mercado saiu de 7 dólares, a última vez que eu vi tava 3 dólares e pouco. É assim, queda infinita. Deu alguma coisa lá. E a multichain é uma bridge, então a gente tem que se ligar nessas coisas. Então já falei demais, vou meter bronca aqui. Então vem aqui em Launch Testnet, vou clicar aqui. Beleza, ele de cara, o que ele fala? Bem-vindo ao Zeta Labs, e ele já me mostra esses três cards. Sendo que o swap, que tá liberado. Então pra galera que tá fazendo swap, que tá tendo alguns problemas, eu vou tentar mostrar algumas coisas. E o interessante aqui é que o NFT Marketplace não está liberado ainda, mas ao que parece eles vão liberar esse NFT Marketplace antes de sair a mainnet. E aí eles devem liberar alguns depths e etc. Então maravilha, vamos lá. Swap now. Aí ele mostra aqui, tá? Aqui tem... Aí ele mostra aqui que tem essa ligação com a Ethereum, BSC, Bitcoin, Polygon, enfim. Beleza. O que a gente tem que ter aqui? Rede Gord, pessoal. Não pode esquecer, quem não sabe, Rede Gord, liberar Rede Gord lá no Testnet, que eu sempre falo. Então eu já conectei aqui a minha carteira, tá? Só conectar, não tem mistério. Quando vocês entrarem, vocês vêm aqui em Lead Board. Ele mostra nossos Zeta Points, né? Que vocês ganham fazendo swaps, etc. Aí mostra o Rank, tá? O meu Rank aqui tá bem... Bem gordinho. Tá bem lá, mas é porque eu não tenho usado muito essa conta aqui, no caso. Essa conta aqui foi teste. Então, beleza. Aí ele fala aqui o meu dia, o dia que eu comecei, né? Que foi dia 10 de dezembro do ano passado. Então, maravilha. Isso não quer dizer nada, pessoal. Dá pra fazer ainda. A gente não sabe quando é que vai sair isso aqui. Tá sendo bem elaborado. Tem que ser bem elaborado porque é uma Cross Chain, né? Um Omni Chain, enfim. Então, beleza. A gente vem aqui, tá? Continuando. A gente vem aqui em GetZeta. Beleza. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que conectar o meu Twitter. No caso, eu tô pedindo aqui o meu Zeta. Por que ele tá falando eu? Porque eu já peguei o meu. Mas pra vocês não vai acontecer isso. Vocês vão conectar aqui o Twitter. Vai abrir o Twitter. Tem que estar logado o Twitter. E aí, beleza, né? Vai aqui. Vai conectar o Twitter. Vai autorizar o Twitter lá. E aí, eu vou botar esse request, né? Zeta. E aí, vai aparecer que vocês clamaram. Vocês podem clamar de 24 em 24 horas. Então, aqui tá feito. Vamos pro swap, pessoal. Seguinte. Aqui no swap, é moleza. O que que é bom desse Zeta Chain? Não tem muito o que fazer aqui dentro, galera. Não tem muito o que fazer aqui dentro. Aqui, é basicamente o seguinte. É só swap. A gente só tem o swap pra fazer. Então, aqui é escolher o gole. Onde a gente tá agora. Pegar esse gole. E aí, eu posso passar, por exemplo. Passo pra testnet da BC testnet. Aí, eu boto aqui 0.1. Lembrando, galera, que não é a quantidade, né? Não vai ser a quantidade, no caso, de tokens. Vai ser o volume de transações. E aí, eu escolho aqui, por exemplo, o próprio Zeta. E aí, ele me mostra ali quanto é que vai ser. Quanto é que vai ser 0.1. Eu venho aqui na raposinha. dou um ok. Beleza. Aí, ele vai me mostrar essa transferência, né? Do gole, Zeta Chain, Zeta Chain, VSC, testnet. Como se fosse uma bridge. Mas, no caso, não é uma bridge, tá? É uma tecnologia diferente. Mas, o processo aqui de espera é mais ou menos esse. E aí, ele fala que ele tem umas confirmações aqui. Tá 0 de 4. Depende do tempo. Às vezes, é bem rapidinho. Depende do dia. Ó, já foi. Tá vendo? E aí, toda vez que vocês fazem swap, de semana em semana, ele dá 7 mil pontos da Zeta. Beleza? Aí, vai contabilizando aqui. Eu tinha 21, agora eu tenho 28 mil. E aí, se vocês voltarem lá no leadboard, ó. Ó, tá vendo como é que aumentou aqui? Transações. Vai contando tudo isso. Meu ranking também vai melhorando. Já foi pra 28, né? 28 assim, né? Resumindo pra vocês, porque é o negócio que tá longe. Então, beleza. Não tá lá no swap. Não tem muita coisa pra fazer aqui, pessoal. É basicamente isso. Pegar ali o Zeta de 24 em 24 horas no Quest Zeta. Aqui no Get Zeta. E aqui é ficar fazendo esses swaps, tá? Ó, aqui já tá passando agora. Ele vai passar pela Zeta Chain, BSC, Testnet. Beleza. Aí, vocês podem fazer isso, pessoal. É... BSC, aí escolhe a Polygon ali. Aí, manda da Polygon. Aí, depois, manda da Polygon pra... Pra Gole. E vai brincando aqui dentro. Outra coisa. A parte do Bitcoin, galera. Tá meio pegado, tá? Deixa eu pegar aqui... Aqui, no caso, a gente tem que usar a XdeFi. Então, deixa eu logar aqui na XdeFi. Aqui nessa conta eu nem tenho... Eu nem tenho conta. Então, é aquela mesma coisa de sempre. Great DeFi. Aí, vai escolher aqui... É... Vai escolher um password, né? Legalzinho. Parará, parará, parará. Parará, parará, piriri, pororó. Beleza. Aí, vocês fizeram ali, direitinho, na XdeFi. Aqui já tá... Aqui já completou pra mim. Swipe aí, ganha. Maravilha. Depois que vocês ativam a XdeFi... Se vocês perceberam no vídeo, vocês podem até voltar... Não tava a BSC... Não tava a Bitcoin Testnet. Porque ele não leu a minha XdeFi. Agora, como eu loguei, eu fiz, etc. Ele libera a Bitcoin Testnet. Então, a gente vem aqui, Bitcoin Testnet. Aí, vai falar, install XdeFi. Vocês dão um refresh na página. Beleza. Vai vir aqui, escolhe de novo. Aí, vocês vão escolher... Aí, vocês vão passar o Bitcoin de vocês, o Fawcett. E aí, vocês escolhem em BSC Testnet ou Polygon. Não escolhe agora, não, porque é cara pra mandar. É como se estivesse mandando pra rede Ethereum. Então, escolhe pra essas duas, que é baratinho. Escolhe pela Polygon, que não tem erro. Aí, vocês vão escolher aqui, tá? Vocês vão receber em Tematic, que é o Testnet da Matic. E o detalhe aqui é o seguinte, pessoal. No Bitcoin Testnet, é a parte mais chatinha disso aqui. Por mais que seja só swap, realmente é fácil. O Bitcoin, ele dá uma agarrada. Porque, como é a rede do Bitcoin, eu acho que eles não soltaram ainda até esse mainnet. Tá demorando um pouco, entre aspas. A gente não sabe quando é que vai sair, mas vai sair. Essa implementação dessa tecnologia, a lead crosschain diretamente com a rede da Bitcoin, eu li lá nos fóruns. Eles ainda estão resolvendo isso, desenvolvedores, etc, etc. Então, primeira coisa que a gente tem que saber aqui no Bitcoin Testnet. Você tem que pegar falsete nos sites, igual o Gorley. Entra lá no grupo do Telegram, pessoal. Porque eu tenho um tópico só de falsete. Só para vocês pegarem falsete. Tem os links lá todos certinhos. É só vocês entrarem lá, dar uma fuçada no tópico falsete. Que aí o pessoal lá também está trocando uma ideia, atualiza, fala onde é que tem falsete bom, onde é que não tem mais. Enfim, entra no grupo do Telegram, pessoal. Não dá mole. E aí vocês vão juntando. Aqui tem que pegar um pouco, tá? Tem que ter um mínimo. Porque se vocês pegarem muito pouquinho, ele não vai deixar passar. Então, pega um falsete num site, pega no outro, vai juntando. E aí, quando tiver um legalzinho aqui, vem e testa. Vem aqui, tenta e testa. Beleza? Essa é a única ressalva para os etalares. Maravilha. Outra coisa também. Agora, vamos para os NFTs. Então, eu estou aqui no Gaucho, né? Famoso lá pelos NFTs, etc. Vou deixar, né? Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição. E no Telegram também tem o tópico da Zeta Chain, não dá mole. Então, eu vou entrar aqui. Aí, ele fala que eu estou no wrong network. Eu tenho que estar na Polygon. Aqui, ele pede para eu conectar a minha raposinha. Aí, eu venho aqui e troco para Polygon. Porque os NFTs estão na Polygon. Estão na Polygon mainnet, tá? Detalhe. Estão na Polygon mainnet. Então, para vocês mentarem esses NFTs, no caso. Se eu não me engano, tá? Eu acho que tem que ter um pouquinho de Polygon. Mas, galera, MR King, as Centis. Bota um dólar ali na mainnet da Polygon. Eu acho que vocês não vão gastar nem um dólar de Matic, tá? Como a gente está com a Matic também aí corrigindo. É bem pouquinho, galera. Eu acho que 50 Centis dá. Mas, maravilha. Só para vocês mentarem. Então, aqui na parte dos NFTs é o seguinte. A gente tem essas NFTs que vocês têm que entrar no Discord deles. Esse suporte tem que entrar no Discord deles. Então, vocês vão lá no Discord deles. Vão entrar. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Ó. Zeta Labs. Beleza. Vou deixar também aí na descrição o convite para vocês entrarem. Vocês vão entrar. Vão verificar aquela coisa toda. Verifica aqui. Blá, blá, blá. E aqui vai ser liberado do lado esquerdo. Maravilha. A gente tem um oficial links. É. Aquela coisa toda. Joga um GM aqui quando entrar. Só para ficar gravado. Aí vem aqui no geral. Dá um. Hello. Sei lá. Qualquer coisa. Só para mostrar. Hello eles nem deixam. Está vendo? É tão chato que eles nem deixam. Escreve qualquer coisa aqui. Sei lá. Então, maravilha. Aí, aqui. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? Tá? É. Vocês vão ver aqui. Zeta Falsit, galera. Zeta Falsit. Aqui é outro lugar que a gente pode pegar. Esse Falsit da Zeta. Tá? O que a gente tem que fazer? Simples. Vai vir aqui na Raposinha. Tá? Vai pegar o endereço de vocês. Lembrando que o endereço da MetaMask, ele é único. O que muda são as redes, galera. Não esquece disso. Se eu trocar aqui, ó. Por exemplo, eu estou na Polygon. Se atenta, ó. Eu estou na Polygon Mainnet. Vou trocar para Mainnet da Ethereum. Mesmo endereço. Não esqueça. O que muda aqui é a rede. Você só muda de conta quando você abre outra conta. Outra subconta, etc. Então, aqui eu vou botar agora de novo. Olha as dicas que eu estou dando para vocês, né, galera. Estou ensinando. Não é aquela galera que fica chupinhando a cabeça de vocês, não. Vem aqui. Venerador. Vem aqui. Faz um. Vem aqui. Faz um. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Glam é tudo porcaria. Esse negócio de Glam. Eu não acredito. Nunca ganhei nada em Glam. Olha que eu faço isso desde 2017. Então, beleza. Então, o que vocês vão fazer? Esse negócio... Eu fico até chutando a cabeça. Eu até esqueço de fazer as coisas que eu não lembro dessas porcariadas. É que eu não estou logado aqui. Mas, basicamente, pessoal, vocês vão entrar. Vocês vão colocar. Aí, vocês vão escrever aqui, ó. Zeta. Falset. Drip. Vão colar o endereço lá da raposinha de vocês. E aí, vocês podem escrever o seguinte. No final. Dá um espaço. Escreve. É, Gourley. Tá? Que nem está aqui, ó. Escreve Gourley. O Zetatinho, eu acho que ele não está liberando ainda, tá? Porque, como está em teste, ele não está liberando. Mas, escolhe Gourley. Ó, se vocês olharem aqui, ó. Ele fala, ó. Please select one chain. Aí, ele fala, Gourley, BSC, Zetatinho ou Mumbai. Mumbai, lembrando que é da Polygon. A Gourley, a gente está usando. A BSC, tudo testnet. Pede na Gourley. Pede na... Na Mumbai ali. Na Mubei. Na BSC. Enfim. Vai pedindo aí, pessoal. Me paga meu cinco real. Não? Então, nós vamos para a luta. Aqui, se eu não me engano, acho que é de 24 em 24 horas. 12 em 12 horas. Mas, tem um tempinho ali. Maravilha. E aí, faz o que tem que fazer aqui. Dá UGM. E aí, vocês vêm para essa parte aqui dos NFTs. Beleza? E aí, vocês vão clamar. Aqui, eu já clamei esse. Já clamei esse. E tem algumas missõezinhas aqui. Principalmente esse Assimilate 101 e esse Assimilate 201. Então, esses aqui vocês têm que fazer, por exemplo, como se fosse uma provinha. Mas, galera. Tem tudo explicado lá no vídeo da Zeta Chain. Tem até as respostas, galera. Então, não deixa de entrar. E lá no grupo também, que a galera sabe as respostas. Então, vai aqui, vai ali. O que não falta é informação para vocês tentarem morder esse Zeta Chain aqui, que eu também estou querendo ganhar. E aqui, eles ainda vão liberar, tá? Esses dois NFTs aqui. Se vocês perceberem aqui, available. E não está clamado. Por que está available para mim? Porque eu já posso pegar esse NFT, porque eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas, eles ainda vão liberar. Então, vocês podem ver aqui, que tem até uma interrogação. E o último seria esse bring Zeta home, né? Trazer a Zeta de volta, né? Enfim. É isso. Então, aqui, galera, não tem o que fazer na Zeta Chain. É só isso. É só isso. Moleza total. Bitcoin está dando uma agarrada ali. Realmente, está dando uma agarrada. Mas, galera, airdrop é para vocês pegarem, para vocês fazerem, entendeu? Não é para vocês ficarem ali. Ah, eu vou ganhar, vou ganhar amanhã. Vai sair o airdrop. Não é assim, galera. Bota isso na cabeça de vocês. Constrói um pensamento de que, assim, vou fazer isso aqui. Ou isso aqui pode dar bom. Porra, mas esse aqui, porra, tem aquele da Zeta. Porra, agora eu vou fazer o da ZQSync. Porra, agora da ZQSync eu vou fazer ali o da Linear, da Base. Ah, eu vou fazer agora, sei lá. Vai fazendo. Pessoal, pega os vídeos que eu coloco aqui, que são protocolos que eu testo antes, estudo, cruzo as informações. Pega e vai fazendo. Vai fazendo. Faz um aqui. Sem correria, galera. Faz um pouquinho ali. Não deu certo, faz o outro. Não deu certo, faz o outro. Aí deu certo. Volta naquele primeiro. No primeiro, vai para o terceiro. E vai fazendo. Galera, a gente está no bear market, pessoal. A gente está no bear market, galera. Não esquece disso. A gente ainda vai entrar na bulan. Imagina a gente pega um airdrop desse aí, que pode acontecer, como não pode acontecer, lembrando. Mas imagina, sai um airdrop desse aí numa bulan, pessoal. No começo de uma bulan, ano que vem, não sei. Mas vai acontecer outra bulan. E aí, uma coisinha que a gente perdeu um tempinho ali, ou outro e tal. Uma chaticezinha que a gente, né? Guardar mil dólares, dois mil dólares, sei lá. Teve gente que fez um dinheiro aí para árbitro. Então, assim, esse é o pensamento que vocês têm que construir, pessoal. Não esquece disso. Agora, nós vamos passar para a scroll, que muita gente pediu também. Então, vamos lá. Estou aqui na scroll. Também trouxe, se não me engano, no começo do ano, esse protocolo aqui, galera. É um protocolo que já levantou uma grana pesadíssima, tá? Pesadíssima ali de investimento. Tem uma galera grande por trás. Lá no vídeo eu também mostro, né, quando eu trouxe o primeiro vídeo da scroll. Se não me engano, acho que eu fiz um ou dois. Porque esse protocolo aqui também, galera, vocês têm que ficar de olho, pessoal. Também tem que ficar de olho. Outras aqui, IVM, aquela coisa toda, solução de escalabilidade para etéreo, blá, 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 blá. Vou entrar no Twitter só para vocês darem uma olhada. Quantos tem no Twitter? 443 mil seguidores. Estou até chupinhando a cabeça, até tomar um café. Saúde aí, pessoal. Bom cafezinho, né, pô? Só um cafezinho. Final de semana vai rolar aquele energético, porque o negócio aqui é intenso. Então, maravilha. 443 mil seguidores, quase 444. Aí, assim, pô, Sardinha, e esse selo aqui, azul? Pô, mas o bom não é aquele amarelo? Concordo. O bom é aquele amarelo, mas tá azul. 443 mil seguidores. Tem aquela encheção de linguiça ali de leve. Mas, galera, é só vocês olharem aqui, ó. Tem bastante coisa. Os caras, né, fiquem de olho no Twitter dos protocolos que vocês gostam, para ver se vai rolar alguma coisa. Porque esse negócio da multi-chain que eu falei no começo do vídeo, foi falado lá no Twitter. Então, a galera que viu ali, ficou ligada, já saiu fora logo. Então, beleza. Vamos aqui na scroll. Também super fácil, galera. Join Alpha Testnet. Tirar esse negócio aqui. Beleza. Então, aqui de cá, ele já fala assim, ó. Configure seu wallet para ZQVM Testnet. Maravilha. Então, vem aqui. Aqui ele já te dá a possibilidade, para quem não tem o wallet, de liberar o wallet. Então, vem aqui. Libera o wallet. Tá adicionado. Isso aqui, a gente tá adicionando as redes, tá? Como a gente vai estar adicionando as redes. Aí, vem aqui, adiciona o Metamask. Ó, eu nem tenho aqui, tá vendo? Então, galera, não precisa nem entrar lá na teamlist. Ele já adiciona aqui de cara, já automático, tá? Scroll Alpha Testnet. Beleza. Então, vamos aprovar aqui. Ele vai passar da gole para Alpha Testnet. Maravilha. Aí, o que ele fala aqui? Siga, né? Siga os passos do Testnet. Aí, tem a Bridge. Tem o Bloco Explorador aqui da Rollup. Tem o Bloco Explorador Layer 1, 2. E tem esse Unify Explorer. Beleza. Então, maravilha. Vamos fazer aqui a Bridge. Vamos clicar em Bridge. Estou adicionado. Aí, ele já está lendo, né? Vou até trocar aqui. Agora, ele vai voltar lá para a gole. Então, ele está lendo aqui meus goles. Está lendo aqui Scroll Alpha Testnet. Então, vocês podem ver que eu tenho 2.77, blá, blá, blá. E aqui. Então, vem aqui. Bota o 0.1. Aquela coisa toda que a gente já sabe. Send Scroll. Vem aqui. Vou lá adicionar. Maravilha. Foi. Então, aqui ele vai diminuir 0.1. Pelo meu... Meu gole. E vai mandar para Scroll Testnet. Aí, demora um pouquinho. Mas, não demora muito. E aí, beleza. Blá, blá, blá. Aqui na Raposinha foi. Ó, 2.6. Tinha 2.7. E aqui, tinha que subir para 6. Tinha que ficar 0.69. Só que eu acho que está tendo algum atraso. Por isso que a galera está pedindo muito para eu dar uma revisada nesse protocolo aqui. Porque parece que não está aparecendo na rede da Scroll, né? No Testnet. Mas, galera. Não deixem de fazer. Vem aqui. 0.1. Faz. Vai ficar gravando na blockchain de alguma forma. Vai ficar gravando na blockchain. Porque se confirmar na Raposinha, é porque enviou para a Testnet da Alfa Testnet. Beleza? Então, já fica essa dica para vocês. Outra coisa que a gente pode fazer também. Acabou não, galera. Não acabou não. A gente vai vir aqui na Uniswap Testnet. É, galera. Tem muita gente aí que nem conhecia isso aqui. Isso aqui é Uniswap V3 Testnet. Ó, a gente pode conectar com o Embase também. Vou usar a Raposinha que eu já estou usando. Ele só pega na Scroll Testnet. Eu estava na Gord. Maravilha. Então, aqui ele já está lendo já os ETH que eu tenho lá na Alfa Testnet. E aí, eu posso trocar aqui por... Sei lá. Vou trocar por USDC. Então, vem aqui. Bota o 0.1. Troca por USDC. Ele vai fazer a conversão para mim. Vai confirmar. E, galera. Esses Testnet, tá? Agora, vamos trocar uma ideia aqui rapidinho. Esses Testnet aqui. Swap, etc, etc. Fazer pool. É bom para vocês pegarem... Para a galera que não conhece. É bom para vocês pegarem a linha manha. Entendeu? Vem aqui. Faz um swap. Pô, é assim que faz um swap. Isso. Galera, agora eu estou falando com o pessoal mais novo. Calma. Não fica nervoso. Não precisa... Vocês não procuram um negócio. A galera aí que já sabe... Eu quero saber dessa bola. Calma. Calma. Vocês já foram assim. Calma. Então, a galera que não conhece. Não sabe fazer um swap. Pensar em fazer uma pool. Aproveita esses Testnet para aprender também, pessoal. Porque eu fiz assim lá no começo. Ó. Dica de amigo. Vem aqui. Faz aqui. E, pô, é assim que faz um swap. Pô, maneiro. 0.1 aqui. Pô, agora eu vou transformar agora. Esse Ethereum que eu tenho na... Na rede aqui. Pô, vou transformar agora no token da Uni. Pô, maneiro. É assim. Aí ele mostra a conversão para mim. Enquanto o 0.1 dianteiro vai dar de Uni. E aí ele fala que o Uni está 37. Isso aqui, claro. Testnet, né? Aí saída esperada. Mínimo. Tem 0.10 ali de impacto. Pô, maneiro. É assim que a gente faz. Então, galera. Aproveita, galera. Se a gente sempre pode aprender alguma coisa. Nas ocasiões que passam pela gente. Aprende isso. Tá? E essa galera chupinhada. E a... Nada. Então, isso aí não é para eles, não. Isso aí é só para a galera boa. Que quer aprender. Que é a galera que vai fazer grana na próxima burla. Então, maravilha. Aqui, na Uni swap, é isso. Tá? Bom. E tem a Orbiter, galera. A Orbiter também que a gente pode fazer isso nas testnet. É, galera. Tem um pessoal que nem sabia disso também. A Orbiter, ela já é mainnet. Também tá para sair a drop dela. Também falei lá no completão da ZK-Sync. Também é só fazer ali a... Essas bridges, né? Lembrando que a Orbiter é uma bridge. Mandando uma rede para outra. Só que aqui é de... É... Aqui no caso é de testnet. Então, vem aqui. É... Vou trocar para Gorley. Deixa eu trocar para Gorley. Não, já tá na Gorley. Ele já leu a logorley. Mas aqui é só de testnet, pessoal. Então, ele já tá lendo a Gorley. Aqui é bridge, tá? Não é que nem na Uni swap, que a gente pode trocar para outros tokens, não. E aí, eu vou escolher a Chain. E aí, eu posso mandar para a Base. Outra dica aqui para vocês, pessoal, de ouro. Ô, Sardinha. Como é que eu consigo mandar um token de uma rede de testnet para outra? Pô, porque aí eu poderia... Olha só, hein? Não, porque aí eu quero fazer uma pool ali, não sei aonde, mas... Pô, eu tô sem dinheiro, eu tô sem o ativo ali para trocar, mas eu tenho um outro. Não sei como é que eu faço. Aqui, aí eu tô mostrando para vocês, é um lugar. Ah, eu tenho um SDC, não sei aonde. Ou é o próprio Ethereum. Eu quero usar um pouco lá na Base. Vem aqui, manda para a Base. Ah, eu quero usar lá na Ziki IVM também, que tá em testnet da Polygon. Manda para a Ziki IVM, não tem problema. Ah, eu quero mandar... Tudo esse QG, pessoal, é testnet. Entendeu? Ah, eu quero mandar, não sei... E é assim, galera. É fácil desse jeito. Ó, Starknet. A gente tem a Taiko, que eu também trouxe aqui no canal. Para vocês. Isso aqui é tudo testnet. Beleza? Então, ó. Mais uma dica aí para a galera, pessoal. O negócio aqui tem estudo, pessoal. Tem estudo. Não é porcariada. Cola no canal, que vocês vão se dar bem. Eu tô na era minete, eu tenho que passar para agora. Outra coisa, vocês têm que passar para a rede que vocês querem mudar, tá? Senão, ele não envia, não. Vou colocar aqui, Max. É só vocês colocarem Max aqui, que ele já bota 0.01, tá? Se vocês colocarem 0.1, ele não vai mandar, não. Porque ele fala que não tem liquidez. Então, é só botar Max aqui, que ele já completa. Então, vem aqui. Vou mandar. É outra também bom para vocês fazerem. Porque vocês vão fazendo aqui e vocês já podem ter uma noção de como é que faz lá na mainnet da Orbiter para tentar morder esse AirDrop. Porque lá tem que ser com ativo real. Aqui é testnet, mas é a mesma coisa. Então, aqui a gente espera, tá fazendo. É rápido também, não demora muito. Mais rápido é da Orbiter. Da Orbiter para dizer que sim, que é muito rápido, galera. Muito rápido. É impressionante. Você clica. Dá dois, três segundos e ele já enviou. Então, aqui ele está enviando, tá? Da gole para a Scroll. E daqui a pouco ele vai dar um completo aqui. Tem até um... Vocês perceberam que tem um cronômetrozinho. E aquilo, né? Vai lá, bebe uma aguinha e tal, não sei o que. Vou tomar um cafezinho de novo. Então, assim. Ah, não está funcionando ali o da Scroll oficial. Não está aparecendo para mim. Porra, vim aqui na Orbiter. Manda para a Scroll por aqui pela Orbiter. Entendeu? Manda por lá também. Mas manda por aqui, entendeu? Não chegou, não fez, não. Está aqui, ó. Ó. Está feito aqui, ó. Está sendo gravado na Blockchain. Galera. É o detalhe, galera. São os detalhes que mudam as histórias. Vai por mim. Então, aqui, né? Aqui demora um pouquinho mais, né? Não é tão rápido, mas também não demora tanto assim. Ó. Já mandou aqui da Gord. Agora está chegando lá na Scroll Alpha. É. Até a internet. Entendeu, galera? E aí a gente vai evoluindo. Vai evoluindo, vai evoluindo. E um vai ajudando o outro. Entra lá no grupo. Vou perturbar vocês. Por quê? Porque a galera pede um pouquinho de Gord. Hoje mesmo tinha um rapaz lá que estava querendo... Uma querelinha lá de uma tíquia. Era até na mainnet. Só tinha aquilo. Se ele pedisse mais, acho que eu nem tinha. Ele pediu 14 centavos. Eu tinha 17. Mandei tudo que eu tinha lá. E fiquei sem nada. Mas não ligo, não. Daqui a pouco eu coloco um pouco de uma tíquia. Entendeu, galera? A gente tem que se ajudar, pessoal. Tem grana para todo mundo. Você só tem que saber o que fazer. Não pode achupinhar a cabeça. Então, aqui está enviando, tá? Deixa eu... Vamos refresh aqui de volta. E vai fazendo, pessoal. Vai fazendo, vai fazendo. Vai lá na oficial, faz também. Por mais que não esteja aparecendo ali. Confirmando. Faz. E... Aqui na scroll, pessoal, não tem muito o que fazer, tá? Aí vocês podem vir aqui em ecossistema. Já vocês já podem vir aqui, ó. Tem a AVE. Tem a multichain. Afinada. Afinada multichain, né? Que morreu... Que dia é hoje? 26. Morreu dia 25. Foi para o Beleleu. Tem a Orbiter. Então, assim... Dá uma olhada aqui no ecossistema. Comunidade. DeFi. Ó. Tem bastante coisa legal. Os caras estão custando bastante coisa legal aqui, pessoal. Ó. Vamos ver o wallet aqui. Ver se tem alguma coisa legal. Ó. Mankey. É... Mankey é hard wallet. Open source. Uma boa aí. Uma boa para a galera aí que está saindo da LED. Que deu ruim. E bastante coisa, galera. É pra... Ó. Tem uma raposinha aqui louca. Fox wallet. E é isso. Eu preciso dar uma olhada aqui. Ver se vale a pena. Dá uma... Ver algum... Algum depth desse aqui. Ah, saiu um negócio legal. Tá crescendo. Vem aqui. Vê como é que faz. E, galera. É basicamente isso, pessoal. É basicamente isso. Espero que tenha ajudado vocês aí. Dá o like. Compartilha. Vamos fazer essa comunidade crescer. Vem coisa boa por aí na comunidade. Novidade. E é isso. Fui.